Na pista de exposição tem muitas premiações, ali a gente está vendo já os juízes jogando os fãs. E o que eles ganham? Eles ganham pontuação no ranking nacional e, é claro, presencialmente, eles também ganham rosetas com suas premiações. Então, tem vários tipos de rosetas, vários tipos de premiações em que valoriza o cachorro, a raça, o apresentador, o proprietário que está apresentando e até as crianças também que estão apresentando seus cães. Então, bem-vindo ao mundo da exposição de cães do Caneo Clube do Brasil. Não pense que a exposição de cães é somente para cães de burro, aqueles cãezinhos que ficam no colo, que são lindos, que vão toda hora para o Baintosa. Não, é para todas as raças puras. Vem cá conhecer. Aqui nós temos um Rottweiler, com todo o exemplar de exposição está exatamente no padrão da raça, em beleza, estrutura, temperamenta. E olha como é importante vocês verem que nós temos um cão adulto aqui, que em pista tem filhotes. Por que tem essa avaliação dos filhotes, pode até olhar lá, dos filhotes e dos adultos? Porque em cada fase os cães vão rodando, existe uma pontuação diferente para eles. E essa pontuação faz com que o criador, é muita gente aqui, faz com que o criador entenda que ele está indo no caminho certo daquela criação. Que o cão está sempre representando o temperamento correto. Ele está exatamente aquilo que a pessoa está esperando quando escolhe um cão de raça. Vamos dar uma olhada? Em pesquisas, o queridinho do Brasil de raça pura é o Pintcher. Todo mundo ou conhece, ou já teve, ou já foi até mordido no calcanhar pelo Pintcher. Mas não são todos os Pintcheres assim, não. Aqui nós temos o exemplar de raça pura do Pintcher. E esse é o padrão da raça. Ele não é branco, viu gente? Pode ser todo marrom, que é em chão de dourado. E ele pode ser o preto com marcação tanca. É exatamente essa. Parabéns! Por que os cães usam uma toalha em cima? É uma toalha úmida. Normalmente, nessas caixas que tem aqui em volta, vocês vão estar vendo também caixas com gelo. Essa toalha úmida, gelada, é para assentar a pelagem e também para diminuir a temperatura do pão. Uma das paixões do Brasil é o New Yorkshire Terrier. A lindeza que está aqui, ele está sendo preparado para a exposição. E por isso que você vai conseguir ver essa pelagem tão sedosa, que vai até o chão. De preferência, que encoste no chão. Esse é o padrão da raça. Você sabia que esse pelo longo, que a gente chama até de cabelo, brancando, ele serve para poder tirar o York dos buracos quando ele vai caçar os ratos? Então, não se preocupe. Se seu cachorro resolver caçar um rato, ele é um Yorkshire de essência. Linda, né? O Australian Cat Dog é reconhecido como um dos cães que mais vivem, tem mais longevidade. Já tem relatos de cães com 35 anos. É um cão australiano e ele serve para também fazer todo o trabalho de boiadeiro. Ele ajuda muito também em todos os trabalhos do campo. É uma ensinante de raça para quem em casa também, né? Sim. Só não em apartamento fechado, mas em casa, sim. Se for em apartamento fechado, só se você for aquele que vai correr a maratona todos os dias. É uma raça rústica, de pelagem curta. E o Guilherme já cria e ela já é best in show. Best in show é o melhor da exposição. Parabéns. Muito obrigado. Um dos cães exóticos que você não vê no dia a dia, mas que está chegando com força no Brasil, é a raça papião. Ele é de origem alemã. É um cão que você pode ter como companhia. É uma lindezinha. Outro cão alemão que está aqui, conhecido como spitz anão ou luluda palmerana. É uma paixãozinha, né? Você com certeza deve ter algum aí perto da sua casa. Cães se preparam para as exposições e às vezes chegam até a tomar banho no mesmo dia. E tem todo um aparato para eles. Ali nós podemos ver um jovem que está sendo preparado para a pista. A pelagem longa requer alguns cuidados a mais. E o banho com certeza é um deles. Bacê round. É um cão muito utilizado para caça. Agora vamos ver se você sabe qual é. Vem cá. Olha aqui. Esse é o bacê round com essas patinhas curtas, comendo mais que um cachorro grande. É uma raça muito usada para caça. Uma raça francesa. Os bracos fazem parte da família de cães de caça, principalmente de água, que trabalham muito na lida no campo. E aqui nós temos um braco alemão. Para quem não conhece, vai até lembrar de alguns cães de caça, todos pintadinhos. É claro que não podia faltar os meus coles aqui. Aqui está a Ana Leste da Sara. O meu master. E a Luna, que é do Heitor e da Laura. Cada um está numa idade diferente. Por isso que os tamanhos estão diferentes. Mas, eu estou aqui, ó, suando muito junto com eles. Estão ganhando na competição também. A ação se arrasta da porreira. E a Luna, que é do Heitor e 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 do Heitor. E a Luna, que é do Heitor e 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 do Heitor.